Rui, temos que falar da estreia de Jesus no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, goleou 6-1 frente ao Goiás. Sim, mais do que a goleada em si, importa perceber o contexto em que ela surge. É a estreia do técnico português, recupera imediatamente dois pontos ao líder, estava a 8 de Luís Filipe Scolari do Palmeiras, já só está a 6, só, entre aspas. Vai jogar duas vezes com o Palmeiras, o que significa que neste momento o Flamengo já só depende de si para ser campeão. Ainda estamos a uma distância muito grande do fim, mas com estes dois confrontos, com 6 pontos em jogo frente ao Palmeiras, o Flamengo já só depende de si para ser campeão. É o melhor ataque do Brasileirão depois deste jogo, estava em 6º ou 7º lugar na lista dos melhores ataques. Com esta goleada passa imediatamente para a posição de melhor ataque do Brasileirão. Há 15 anos que o Flamengo não marcava 6 golos no Brasileirão. Portanto, estamos a falar aqui de números muito positivos, não foi a estreia absoluta, já tinha empatado no terreno do Atlético Paranaense para a Taça. Um terreno onde o Flamengo nunca ganhou em competições internas na sua história, portanto não foi um resultado particularmente negativo e agora vai receber o Paranaense. Quarta-feira que teve, não é? No Rio de Janeiro. Portanto, até agora tudo boas notícias e eu creio que mais dois ou três jogos destes e começam já a endeusar Jorge Jesus no Rio de Janeiro. Hoje estava o estádio cheio, grande jogo. Recorda assistências este ano no Brasileirão, 65 mil espectadores. Portanto, está a empolgar os adeptos, está claramente a empolgar os adeptos. Desde que chegou ao Brasil, está a gerar muita expectativa. Se os resultados agora começarem a acompanhar com aquilo que tem sido a sua forma diferente de trabalhar, a sua forma diferente de estar que está a empolgar os brasileiros, se os resultados começarem a acompanhar pode-se criar aqui um rolo compressor. E depois estamos a falar de um clube com mais de 40 milhões de adeptos e se aquilo começa a ganhar uma onda de euforia em torno da equipa, pode ser um caso sério. Nuno, surpreendente esta goleada? Se olharmos àquilo que é por norma a filosofia de jogo de Jorge Jesus, podemos dizer que já há claramente dedo de Jorge Jesus neste Flamengo. Portanto, pelo menos serve para abrir o apetite e deixa, obviamente, bons indicadores para aqueles que estavam mais desconfiados. Muito bem.